Só deixar um registro, que o excesso das palmas a meu respeito, o presidente Rodrigo Mais, estou me retirando porque houve excesso. Mas primeiramente queria cumprimentar a presidente, a deputada Bruna Furlan, a deputada Renata Bueno, nosso embaixador Antônio Bernardini, a Maria Dulce Silva Barros, aqui representando o Ministério das Relações Exteriores. E dois cumprimentos especiais, o deputado Arlindo Quinalha, que além de ex-presidente da Casa, é presidente do Parla Sul, muito nos honra a sua presença. E a deputada Adriana Galgano, Adriana Galgano está aqui especialmente neste evento e veio da Itália e nós aqui saudamos a sua presença, seja bem-vinda sempre ao Parlamento Brasileiro. Participantes deste importante encontro de trabalho, o Seminário Brasil-Itália, as Relações Bilaterais em Debate, sejam todos bem-vindos e sintam-se calorosamente acolhidos na Casa de todos os brasileiros, prontos que estamos para refletir, interagir e reforçar por meio da interlocução parlamentar os laços sólidos que unem os nossos dois povos. Este evento é organizado pelo Grupo Parlamentar Brasil-Itália, que tenho a honra de presidir sucedendo o nosso estimado deputado Zalatini. Trata-se de um dos mais atuantes e antigos grupos dedicados à diplomacia parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados. Foi fundado em 1979. Quando a Renata nasceu, exatamente. Buscava-se, já naquela época, formalizar uma associação que congregasse o grande número de deputados de origem italiana, ligados fraternalmente por laços sanguíneos aos seus colegas daquele país amigo. Conforme registrou o deputado Salvador Julianelli, autor do projeto de resolução que criou o Grupo Parlamentar Brasil-Itália. Com sua contínua e profícua atuação nesses 38 anos, esse Foro Parlamentar Ítalo-Brasileiro reforçou o diálogo entre nossos dois legislativos e vem possibilitando ao longo do tempo importantes trocas de experiências com vistas à busca de soluções para os problemas e os desafios do tempo presente. Brasil-Itália tem tradição antiga de relacionamento. História que começou a partir da década de 1870, 1880, exatamente o período em que o meu bisavô aqui chegava. Esses primeiros contingentes migratórios em São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e no meu estado, Paraná. Esses bravos pioneiros italianos que adotaram o nosso país foram se espalhando e deixando a marca indelével de suas tradições e de sua cultura nas nossas tradições, na nossa língua, na nossa culinária, na nossa literatura, música, pintura e também nos nossos valores. De outro lado, a presença de comunidades brasileiras nas principais cidades italianas e o fluxo turístico de parte a parte, em média, mais de 300 mil brasileiros visitam a Itália cada ano e mais de 240 mil italianos visitam o Brasil, assim estreitando os laços de amizade entre os dois países. Além disso, o Brasil e a Itália têm enviado esforços conjuntos para trabalhar em favor da paz e da segurança internacionais, da promoção dos valores da democracia, da solução pacífica das controvérsias e do respeito ao Estado de Direito. A dimensão econômica do relacionamento bilateral também é relevante. A Itália continua a figurar entre os dez principais parceiros comerciais do Brasil, sendo também intenso o relacionamento em termos de investimentos e criação de empregos. A Itália ocupa o décimo lugar entre os países que mais investem no Brasil, havendo mais de 900 companhias instaladas no país em diversos setores, empregando cerca de 150 mil funcionários diretos. Na vertente política bilateral, nas últimas eleições italianas, elegeram-se com votos da comunidade italiana no Brasil para representá-la no Parlamento Italiano um senador, Fausto Longo, e dois deputados, Renata Bueno, que nos concedeu a honra de sua presença aqui, e do deputado Fábio Porta. Permito-me render homenagem ao empenho e aos esforços que um das representantes deste grupo de Ítalos Brasileiros, a deputada Renata Bueno, vem desenvolvendo no Parlamento Italiano no sentido de incentivar a interlocução entre nossos legislativos e a diplomacia parlamentar para a promoção das causas humanitárias e dos valores democráticos. Como brasileiro de origem italiana, presto aqui uma homenagem aos nossos ancestrais, que com o permear de todos e de cada um de nós, de um lado e de outro do Atlântico. Quero que todos tenham uma excelente jornada, lembrando apenas aqui um detalhe. No ano de 2000, no ano do jubileu, nós fomos convidados, deputado Aline do Clinali, um grupo de parlamentares, para lá, deputados oriundes, lá participarem deste evento, dessa magnitude em Roma. E no evento, ali, começava-se a discutir a representação parlamentar da Itália fora do país. E aí se deu, então, a representação parlamentar da América do Sul, com quatro deputados, dois senadores e outro tanto em outros pontos do mundo, mostrando que ali era o embrião inicial de um debate que viria, quem diria eu, naquela época, minha filha fosse deputada na Itália. Com esse registro, em homenagem ao deputado Aline do Clinali. Muito obrigado.